Olá, seja bem-vindo ao Pai o Menu. Eu sou a Karine e hoje eu trago para vocês uma lasanha low carb de frango com brócolis. A gente vai fazer um molho branco sem lactose também. E no lugar da massa nós vamos usar palmito por punha. Quem sugeriu essa delícia de lasanha foi a Letícia lá da Bahia. Um beijo Letícia, muito obrigada pela sugestão. Realmente essa lasanha ficou incrível, ela já virou minha queridinha. Vamos conferir como que se faz molho? Vamos precisar de 200ml de leite de coco, 250ml de água, 1 a 2 colheres de sopa de farinha de araruta, 1 cebola pequena picada, 1,5 colher de chá de sal, 1,5 colher de chá de noz moscada e 1 colher de sopa de azeite de oliva. Dura as cebolas por alguns minutos no azeite de oliva e então retire do fogo. Acrescente à panela o leite de coco, pode ser o caseiro também. Acrescente à água, misture e vamos misturar 1 colher de sopa da farinha de araruta. A farinha de araruta não é uma farinha low carb, então temos que usar pouco, mas ela é uma farinha sem glúten e aqui ela vai servir para engrossar o molho. Acrescente o sal e a noz moscada e leve ao fogo baixo até que o molho engrosse. Caso você ache que precise de mais farinha, dilue em água fria antes de acrescentar ao molho. O molho deverá ficar cremoso, mas não muito denso, senão a lasanha ficará seca. Reserve o molho e vamos preparar o frango. Vamos precisar de 1 cebola grande picada, 2 dentes de alho espicados, 2 folhas de alho poró picadas e 1 pimentão pequeno picado. Despeje 1 fio de azeite de oliva em uma panela e leve as cebolas para dourar até que fiquem transparentes. Acrescente então o alho e o alho poró e dure por mais alguns minutos até que o alho poró fique bem verdinho. Então, junte o pimentão à panela e refogue por 2 ou 3 minutos. Vamos juntar à panela 750 gramas de peito de frango cortado em cubinhos. E cozinhar sem acrescentar água até que o frango mude de cor e fique branco. Então, acrescente 1 colher de chá de sal e meio brócolis picado. E cozinhe por 10 a 15 minutos e estará pronto. No lugar da massa da lasanha, vamos usar palmito de popoinha. Eu usei em conserva, porque aqui onde eu moro não encontrei em natura. Mas essa marca vem de palmito cortado em lâminas e prontinho para montarmos a nossa lasanha. Vamos montar a nossa lasanha iniciando pela camada de palmito. Seguida por uma camada de molho branco e outra camada de frango com brócolis. Repita essa sequência e faça outra camada. Essa minha assadeira tem capacidade para 2 litros e esta receita serviu 3 pessoas. Música 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 Finalize com uma camada de palmito e outra de frango. Se você quiser fazer uma lasanha sem lactose, você pode pôr tomate sem rodela por cima, que irá deixar sua lasanha bem bonita e molhadinha. Eu optei por finalizar com uma camada de queijo mussarela. E retornei ao forno a 180 graus por mais ou menos 10 minutos. O tempo suficiente para aquecer a lasanha e derreter o queijo. Música Você pode servir a lasanha acompanhada de uma salada de folhas ou com um arroz de couve-flor. Ficará uma refeição bem saborosa e com todos os nutrientes que precisamos. Mesmo que tenhamos usado a farinha de araruta no molho, ela ainda é uma lasanha low carb, pois o prato total possui 22 gramas de carboidratos líquidos, o que daria 2,4 gramas por fatia de carboidratos líquidos. Música Uma das coisas que eu achei mais incrível dessa lasanha foi a possibilidade de a gente trocar o molho tradicional para o molho branco sem lactose. E ficou muito gostoso e muito saudável. Usar o palmito-pupunha também no lugar da massa ficou incrível. Eu sempre faço essa lasanha geralmente com berinjela, com abobrinha. E essa vez com o palmito-pupunha já ficou muito saboroso. Como eu comprei ele prontinho, já cortado em lâminas, facilitou muito o processo e ficou uma lasanha bem rapidinha de fazer. Hoje nós temos uma novidade por aqui. Aqui embaixo no box de descrição tem um link para você cadastrar o seu e-mail para receber as nossas receitas. Assim, toda semana quando eu lançar um vídeo novo, você recebe o seu e-mail e a receitinha. Se você tiver uma receitinha que você gostaria de trocar com a gente, deixe aqui nos comentários para eu saber, eu vou amar testar. Aproveite então e curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos, naquele grupo de WhatsApp da família, no Facebook. Vamos juntos espalhar os sabores da comida de verdade pelo mundo. Um grande beijo, até semana que vem e com novidades. Tchau, tchau!